Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Uma força tarefa para vistoriar e fiscalizar veículos e embarcações nas fronteiras do Brasil é a Operação Ágata, que já registra mais de 100 mil inspeções. 11 mil militares do Exército, Marinha e Força Aérea participam dessa operação que tem como uma das metas combater o crime na região de fronteira. Essa é uma ação de defesa. Fronteira é zona sensível para a soberania e a defesa nacional. E essa é a nossa principal missão. Em segundo lugar, representa também uma ação propositiva em termos de melhorar os índices de segurança pública que nós temos, sobretudo nas nossas cidades, grandes cidades. E terceiro, como você bem lembrou, é também extremamente importante esta ação que é desenvolvida pela defesa e as forças armadas para que as Olimpíadas transporram em paz e com absoluta tranquilidade. Nessa operação, nós estamos testando um novo modelo de Ágata, onde nós temos maior integração entre as forças e entre os órgãos de segurança pública. A Operação Ágata presta basicamente para coibir o tráfego, os crimes transfronteiriços, os crimes ambientais e também, uma coisa muito importante, para levar as populações isoladas na área de fronteira à presença do Estado brasileiro. Nós temos, neste momento, aproximadamente 3 mil homens das Forças Armadas trabalhando aqui na região centro-oeste, com mais de 220 agentes dos diversos órgãos de segurança pública e fiscalização. Também gostaria de ressaltar o trabalho de assistência cívico-social que está sendo realizado por meio de atendimento hospitalar, odontológico e também a distribuição de medicamentos que tem sido realizado pelas forças, principalmente aqui ao longo do Rio Paraguai, atendendo a população ribeirinha, que é tão carente desse tipo de atendimento. O vídeo que a gente acabou de ver foi produzido pelo Ministério da Defesa. Como você viu, durante a Operação Ágata, também é feito atendimento médico, odontológico e procedimentos de prevenção a doenças. Os militares fazem ainda serviços de manutenção e reformas em 231 órgãos públicos, principalmente em escolas, além de reparos em 60 estradas. Todo esse serviço também é para garantir a segurança nas Olimpíadas. E durante os Jogos Olímpicos, o espaço aéreo brasileiro vai ser monitorado com uma tecnologia de ponta e um centro de inteligência internacional vai ajudar na segurança dos Jogos. Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou três organizações militares da Força Aérea Brasileira que vão atuar no gerenciamento do espaço aéreo durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quando há algum tipo de interceptação, também botamos aqui matrizes de decisões. O ministro disse que vão ser utilizados instrumentos de ponta para garantir a segurança do espaço aéreo e que o Brasil está pronto para receber os Jogos. O Brasil pode ficar tranquilo porque nós estamos em contato permanente com os principais centros de inteligência do mundo e nós vamos ter uma inovação única aqui nas Olimpíadas do Brasil. Para você ter uma ideia, nós vamos ter um centro internacional de inteligência que vai abrigar 100 nações e os seus serviços de inteligência de todo mundo estarão aqui. Nunca aconteceu isso. Então nós podemos dizer que as informações que nós recebemos não há nenhuma ameaça identificada até o presente momento e nós estamos com capacidade de suprir, de resolver qualquer tipo de emergência que venha a acontecer nos espaços dos Jogos Olímpicos no Brasil nas Paralímpiadas. E os Jogos Olímpicos devem aquecer o setor do turismo, com o aluguel de veículos, agências de viagens e transporte rodoviário. A alta deve passar de 16%. Além de expandir o faturamento, as empresas da área projetam expansão no quadro de funcionários. Carolina Rocha traz os detalhes para a gente. Esta calçada cheia de curvas é famosa no mundo inteiro. É o calçadão da praia de Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Parada obrigatória para turistas brasileiros e estrangeiros que vêm à cidade até mesmo em dias nublados como este. E neste ano não é só o Rio de Janeiro, mas todo o país que está otimista com o setor de turismo. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas entrevistou 80 das maiores empresas que atuam no setor em todo o país. O destaque é com o segmento de locação de automóveis, que prevê um aumento de faturamento em 9,6% e um aumento do quadro de funcionários em 16,2%. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. A préfia da inflação oficial em junho ficou em 0,4% segundo o IBGE. A taxa é a menor para o mês desde junho de 2013. O índice é menos da metade da taxa de maio, que foi de 0,86%. No primeiro semestre de 2016, a inflação ficou em 4,62%, abaixo dos 6,28% registrados no mesmo período do ano passado. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 6 da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. a TV do Governo do Governo Federal. E aí a TV do Governo Federal.